Galera, e hoje vocês têm que ver o que está acontecendo nos bastidores. Essa semana teve o evento da Apple com muitas novidades sobre produtos e sistemas operacionais. Mas o que está roubando os holofotes nos bastidores são as notícias da nossa querida Microsoft. Sim, presta atenção nesse vídeo agora que eu vou te mostrar o que está acontecendo com essa disputa dessas duas gigantes big techs aqui. Cola comigo e sim, bora para o vídeo. Dizem os rumores que a Microsoft está preparando para lançar seus próprios processadores, chips com a tecnologia ARM. Para que isso? Apenas para competir com os chips da nossa querida Apple. Eu sei, eu sei que é muita informação, mas eu vou estar te explicando agora o que isso significa. O que nós temos hoje no mercado são duas gigantes big techs, ou seja, a Apple e a Microsoft. Essas duas empresas, elas lutam no setor de tecnologia que está dentro da casa de todo mundo. Sim, o duelo dessas duas big techs é pelo mercado de informática. Porque hoje o telefone virou um smartphone, o nosso tablet muda o sistema operacional, mas nós sempre estamos conectados, tanto para trabalho como para lazer. Então, a briga deles é por esse conteúdo, galera. Nós vimos agora, essa semana, o lançamento do novo sistema operacional da Apple. Novos processadores, novos computadores. E o que aconteceu nos bastidores? A Microsoft está investindo na criação de uma equipe. Uma equipe chamada Microsoft Silicon Team. Ou seja, eles estão buscando arquitetos de sistemas em chips para construir chips ARM. São os processadores que usam a tecnologia mais inovadora e de ponta que temos no mercado. E galerinha, acredite ou não, esses processadores têm o objetivo de rivalizar, sim, entrar brigando páreo a páreo com esses processadores novos da Apple. Em termos de desempenho e eficiência. Aí você vai me perguntar... Mas, Márcio, quem é um processador com tecnologia ARM? Ok, vamos lá. Um processador com a tecnologia ARM, ele é da família de processadores baseado na arquitetura RISC. Ela é desenvolvida pela Advanced RISC Machines, ou seja, ARM. A ARM fabrica processadores RISC de vários núcleos, de 32 e 64 bits. Gente, esses processadores são projetados para executar o número menor de tipos de informações dentro do computador. Eles podem operar numa velocidade tão alta que a gente não consegue nem imaginar. Ele pode executar milhões de instruções por segundo. Ou seja, ele funciona eliminando instruções desnecessárias e ele otimiza todo o processo, os caminhos da informação. Esses processadores, gente, eles oferecem um excelente desempenho. E ele consome uma fração da energia que um processador hoje nosso consome. O que isso significa? As vantagens desse processador, só para você entender. Eles vão ser muito pequenos, vão consumir pouca energia e eles vão poder ser usados em vários dispositivos. Você acha que a Microsoft ia dormir no ponto? Galera, pensa nas vantagens de ter um processador pequeno e que consome pouco. As vozes aqui na minha cabeça me dizem que a Microsoft está visando todo o mercado informatizado. Sim! Aonde está esse mercado, gente? Galera, presta atenção. Smart TVs, telefones, computadores, notebooks, tablets. Galera, não tem aonde um processador não entra. Agora você já viu e entendeu o que esses novos processadores são capazes. Entenda uma coisa comigo. A Microsoft já saiu na frente da Apple e de todas as empresas implantando no Windows 11 a inteligência artificial. As nossas IAs, chat GPT e muitas outras. Isso já foi uma grande revolução dos nossos sistemas operacionais. Mas a situação não para por aí. Por quê? A Microsoft já falou do Windows 12. Sério! A Microsoft já está falando do Windows 12. Ela garante que esses novos processadores vão ser aprimorados para esse novo sistema operacional Windows 12. Ela promete fazer melhoria significativa no desempenho e eficiência. Pô, os notebooks já estão fininhos. Agora você imagina o que eles vão fazer. O Windows 12, gente, ele já está sendo desenvolvido. Já tem muita rumor aí na internet. Tem muitas reviews, né? E muita informação. Mas agora a Microsoft garantiu que ele vai ser totalmente otimizado para a arquitetura ARM. Eles também vão aproveitar as capacidades da inteligência artificial nele. Galera, na minha opinião e pelo que eu estou vendo na internet aí de notícias, rumores e bastidores, o Windows 12 vai fazer parte do projeto Windows Core da Microsoft. Ou seja, ela vai buscar criar uma versão modular. Olha só, gente. A Microsoft, ela não dá ponto sem nó. Olha só que loucura. O que acontece? Ela vai criar processadores com baixo consumo de energia e uma potência elevada. Iguais os processadores da Apple, ok? Ok. Só que diferente da nossa querida Apple, que usa os seus processadores e os seus sistemas operativos só nos seus dispositivos, a Microsoft não vai fazer isso. Ela vai criar uma versão modular e personalizável do Windows. Ele vai poder ser desenvolvido para vários equipamentos. Ou seja, nas vozes da minha cabeça, o que pode estar acontecendo, na minha humilde opinião, é o seguinte. O Windows 11 vai continuar normal como ele está para dispositivos como a gente já tem hoje. E vai entrar uma nova versão desse Windows 12, que ele vai ser tanto para notebooks, computadores, televisão, central multimídia, telefone. Galera, a Microsoft está sendo visionária. E outra, sem contar com a inteligência artificial, que ela já está implantando no Windows 11. E para quem estava achando que a Microsoft estava dormindo no ponto, galera, pensando só no Windows 11, essa estratégia da Microsoft coloca a empresa como uma forte concorrente dos produtos Apple, no cenário da computação, do cenário de desenvolvimento. Porque esse cenário está sempre em evolução. Resumindo, galera, a Microsoft está preparando um caminho para oferecer para a gente uma plataforma poderosa, eficiente, focada em IA e os novos sistemas. Eu posso garantir que os dispositivos com esses novos chips que a Microsoft está desenvolvendo e com esse novo sistema operacional Windows 12, a gente vai ter de cara, gente, uma duração gigantesca de bateria nos dispositivos, tá? A eficiência energética vai ser muito grande. E além disso, essa transformação do novo sistema operativo Windows 12 e também esses novos processadores que a própria Intel vai desenvolver, vai trazer os benefícios gigantescos, porque eles vão ser projetados para o sistema operacional. Aí a gente vai se perguntar, isso já não existe? Claro, galera. Por que que a Apple domina o mercado até hoje? Ela otimiza o sistema operacional dela para sugar o máximo que ela pode do hardware que ela tem. Até 2020, ela usava processadores Intel. De 2020 para adiante, ela resolveu fazer os próprios processadores. Para quê? Para poder espremer mais os processadores e fazer uma simbiose. Tipo essa aqui. E a Microsoft já viu, galera. O mercado é esse mesmo. Só que diferente da nossa querida Apple, a Microsoft está abrindo os mercados. Galera, vai explodir a tua cabeça. Só quem está usando o Windows 11 hoje vai entender o que eu estou querendo dizer. Galera, cada dia eu fico mais surpreso com o Windows 11. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou um Apple maníaco. O Windows 11 está me surpreendendo. E com essas notícias que eu peguei hoje, quem tinha... Galera, minha cabeça está fervendo. Eu tinha que trazer aqui para vocês. Por quê? Você que está querendo trocar o seu computador aí agora para o Windows 11, não está conseguindo porque não é compatível, não confia nos sistemas da Microsoft, faz uma forcinha, tenta migrar, galera. Porque o Windows 11 vai surpreender você. Eu sei que de cara ele vai dar alguma incompatibilidade, você não vai gostar disso, não vai gostar daquilo, mas eu garanto a você que ele vai facilitar muito o seu uso do computador. E eu peço a você, vai nos comentários, escreve ali o que você está achando. Se você já é inscrito no canal, vai ali e deixa aquele like maroto para a gente. E se você não é inscrito no canal, mas gosta desse tipo de conteúdo, saiba que toda semana nós temos vídeos aqui para vocês, dicas, tutoriais e assim por diante. E galera, eu te lembro também que a gente se vê aqui nos vídeos da Playlist. Tchau, tchau!